Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Amélia Moderna. E a receita de hoje é um saboroso doce de figo. Eu comprei um pacote de figos frescos que me custou R$ 11,99 e tem 800 gramas drenado. O pacote vem com uma receitinha atrás e eu segui o passo a passo. O primeiro passo, eu vou cortar o pacote, vou drenar a água e vou lavar os figos. Depois de limpos, eu vou deixar eles de molho em uma vasilha por até duas horas. Lembrando que o figo já está pré-cozido, ok? E após as duas horas de descanso, eu vou fazer um corte no fundo do figo em forma de cruz, mas isso é opcional. Vou escorrer a água do descanso. Vou levar para cozinhar em uma panela grande. Eu coloquei em uma panela de pressão, mas não precisa ser exatamente na pressão, ok? Vou deixar cozinhar de 30 a 40 minutos. Vou escorrer a água do cozimento e vou colocar uma nova água novamente na panela e vou levar para cozinhar novamente. Se você está gostando dessa receita, dê um joinha nesse vídeo para me ajudar na divulgação e se inscreva no canal. Após 20 minutos de cozimento, eu vou colocar 800 gramas de açúcar. Pode ser do açúcar que você preferir, cristal ou refinado. Neste caso, eu estou usando o açúcar cristal e vou deixar virar uma cauda. A cauda, ela fica transparente. Ela não fica aquela cauda igual de pudim. Ela fica uma cauda bem transparente e um pouco mais líquida. Mas você vai perceber quando a água e o açúcar começarem a fazer bolhas um pouco grossas, com um pouco de dificuldade de estourar as bolhas. É aí que você vai desligar o fogo e transferir os figos para um recipiente que possa ir à geladeira. Eu achei interessante mostrar para vocês o ponto da cauda, como a cauda fica. O figo não estava totalmente frio, ele estava morno, né? E a cauda estava morna ainda. E ela fica assim bem líquida. Ela não fica muito dura. Eu parti um figo no meio para vocês verem como ele fica bem macio por dentro e bem cozido. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, dessa receita. E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para me ajudar na divulgação, ok? Um super beijo e até a próxima!